Eu tava andando na rua, na calçada, andando a pé, e de repente, assim, vê um cachorro que te assusta, cara, que filho de um cachorro? Já passou por isso? Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, e hoje eu quero compartilhar com você o que tomar um susto de um cachorro tem a ver com liderança. Pra eu falar disso, eu quero relembrar a você um conceito muito, muito importante, que é o conceito da consistência. E o que é consistência? Consistência é aquilo que eu faço um pouco por dia, todos os dias. É aquilo que eu junto com a minha congruência, o que eu sou por dentro e eu represento externamente, e eu executo tarefas diariamente, com consistência, em rumo a um objetivo. Quando eu faço isso, eu tenho consistência. E o que consistência tem a ver com o susto do cachorro? Tem tudo a ver. Eu vou treinar jiu-jitsu todos os dias, quando eu tô aqui em Londrina, eu vou treinar jiu-jitsu, eu vou a pé, eu gosto de ir a pé, justamente pra poder manter minha atividade física, enfim, vou lá treinar jiu-jitsu, e na frente de uma casa que eu passo, tem um cachorro que late muito, e ele avança no portão, ele avança no portão. Mas sabe que tamanho que ele serve de cachorro? É um cachorro vira-lata, pequenininho. E eu vejo que todas as vezes que eu passava ali, ele avançava no portão. E eu comecei, todos os dias que eu passo ali, mas é um, dois segundos, é passar na frente de um portão. E eu comecei a fazer um simples gesto todos os dias. Todas as vezes que eu passava, eu assobiava. E assobiava, e ele continuava avançando. Assobiava, ele continuava avançando. E eu fui fazendo isso todos os dias. Ao final de dez dias, fazendo isso todos os dias, esse cachorro parou de latir. Mas ele vinha correndo ainda, ele vinha correndo ainda. E o que eu percebi? Que a cada estímulo que ele recebia negativo, porque muita gente passava, insultava ele, é perto de uma escola, a molecada passa, tenta, tenta, tenta. E ele recebia vários estímulos negativos, pra até chegar a hora de um estímulo positivo. Agora, eu fiz com consistência todos os dias, todos os dias. E o comportamento desse cachorro, hoje, no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, hoje, mudou. A hora que eu passei, e assobiei, e estalei o dedo, ele veio quietinho, abanando o rabo, e parou, e recebeu um carinho. Por que eu tô falando disso pra você? Porque muitas vezes, a gente deixa de fazer as coisas. A gente deixa de cumprir o papel de líder, deixa de entregar aquilo que é realmente importante pra vida da nossa equipe. Quando eu me comprometi a gravar esses 365 vídeos, e hoje nós estamos em 100 e alguma coisa de vídeos aí, eu tive momentos onde eu tive vontade de desistir. Quando eu vejo, é qual é o meu grande porquê de mudar o comportamento das pessoas. Quando eu faço isso, eu impacto a vida de outras pessoas, eu impacto a vida de pessoas que estão em outras cidades, outros estados, que estão dentro do Brasil, e estão pegando esse conteúdo e ensinando outras pessoas, desenvolvendo a própria vida. Mas é um pouco por dia, 4, 5 minutos por dia, que eu dedico pra gravar um vídeo, pra entregar um conteúdo. Dois segundos que eu dedico, passando na frente de uma casa, e poder assobiar pra um cachorro. E se eu consigo fazer isso com um cachorro, o que eu faço com o ser humano, quando eu resolvo me dedicar a desenvolver o ser humano? Líder 360, o convite que eu tenho a fazer você é faça um pouco por dia, todos os dias. Foque no comportamento das pessoas, e quando você for reconhecer as pessoas, esteja presente por reconhecimento, joga na identidade da pessoa. Chegue de tomar susto com um cachorro, chegue de tomar susto na rua, mude o resultado de qualquer situação ao seu redor, simplesmente sendo consistente. Se você gostou da sacada de hoje, deixa um like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, com outros líderes, que às vezes de um simples exemplo, ele vai ter brilhantes ideias, e poder desenvolver o seu time. No mais, eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Ah, se inscreve aqui no canal do YouTube. Valeu. Até amanhã.